Empréstimo consignado ao Auxílio Brasil. Se tem uma coisa que eu não gosto é de mentira. E principalmente quando mentem para o povo. Ou seja, mentem para você, mentiram para você sobre o dinheiro na conta. Então nesse vídeo você vai saber as realidades, as verdades sobre o Auxílio Brasil, como você vai fazer para receber o dinheiro na sua conta e afinal, já foram muitas promessas. Eram datas e não chegava o dinheiro, talvez nem tenha chegado o dinheiro na sua conta. E é por isso que eu quero explicar para você, quero mostrar algumas mentiras que contaram para você, o que me deixa muito triste. Mas se você me acompanhar nesse vídeo até o final, eu vou dar os detalhes de como vai funcionar então, daqui para frente, o empréstimo consignado ao Auxílio Brasil. Você vai saber as mentiras que contaram para você. E você vai saber como você vai conseguir o dinheiro na sua conta do empréstimo Auxílio Brasil. Sejam muito bem-vindos ao canal da João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Portanto, se você gosta de informações verídicas, informações confirmadas, é esse o canal certo para você. Já se inscreve nesse canal para você não perder mais dinheiro por falta de informação. garantindo a sua inscrição no botãozinho vermelho que está na sua tela, apertando e apertando também o sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Se você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças, também considerado embaixador dos aposentados. E agora trazendo aqui também novidades importantíssimas, fundamentais, sobre o Auxílio Brasil, o empréstimo consignado que muitas pessoas querem receber os valores. Eu quero mostrar aqui uma reportagem e quero explicar ainda melhor para vocês, pois saiu no G1, um portal que é conceituado, muitas pessoas esperam sair ali as novidades para seguir um rumo, um caminho, em simplesmente achando que simplesmente ali são os donos da verdade. Eu quero explicar que é muito diferente disso. Ali diz que o consignado Auxílio Brasil, eles estão explicando que é uma 12 lista, ou seja, são 12 bancos nessa lista que oferecem o empréstimo consignado a partir de segunda-feira. O que não aconteceu, pois eles divulgaram essa lista e falaram que na Caixa ia ter aí o empréstimo consignado, o Agibank, o Crefisa, o Daicoval, o Banco Pan, o Safra, Capital Consig, Facta Financeira, Pinto S.A. Créditos, QI Sociedade de Crédito Direto, Valor e o Zema Crédito. Essas instituições, que são 12 aqui no caso, o portal está dizendo que todas essas instituições estariam habilitadas para emprestar esse dinheiro e que a partir de segunda já estariam liberados para fazer o empréstimo consignado ao Auxílio Brasil. Você sabe muito bem, pois quem encaminhou empréstimos consignados pelo Banco Safra, inclusive ele colocou comunicado oficial para todas as pessoas que o Banco Safra estaria cancelando as operações de crédito devido ao Auxílio Brasil conforme a redução da taxa de juros, que você sabe que após ser confirmada a taxa de juros, os bancos erraram o pulo. Ou seja, iriam cobrar um juro muito alto dos beneficiários, ou seja, de você ou de alguém da sua família, mas de 4,9% tinha alguns lugares que estavam cobrando 5,2% ao mês e era, sim, um verdadeiro abuso. E, de certa forma, isso foi positivo, pois reduziu a taxa de juros. Isso significa que vai sobrar mais dinheiro na sua conta hoje, para você ter uma ideia, e eu vou explicar aos outros bancos o que está acontecendo agora. Um valor que era para ser de R$2.100, para cair na conta das pessoas hoje, vai cair em torno de R$2.500, a uma parcela de R$160 mensal em 24 meses, ou seja, dois anos para pagar essa parcela, uma parcela fixa, descontada do benefício do Auxílio Brasil diretamente em conta. O grande problema é que nem só o Banco Safra cancelou as suas operações, o Banco Daicoval, que já tinha encaminhado também milhões de operações, também cancelaram essas operações. Outro banco que tinha operações feitas também, o Banco Facta Financeira, cancelou as operações e não bastando todos esses cancelamentos, você já deve saber também que o Banco Pan cancelou muitas das suas operações de crédito. Visto que, quando reduziu a taxa de juros e você tinha assinado um contrato com uma taxa de juros maior, o banco foi obrigado a muitas das propostas cancelar, mas não foi só esse o problema também. Foi encontrado um registro de dados errado, conforme a comunicação dos bancos com o Dataprev. Inclusive, o Banco Pan tinha uma previsão de liberar o dinheiro ontem do Auxílio Brasil consignado e milhares de pessoas mais uma vez foram canceladas. Algumas já começaram a receber esse dinheiro na conta. O que o Banco Pan tem como comunicado? Os critérios de avaliação para as pessoas conseguirem o empréstimo consignado ao Auxílio Brasil serão mais rígidos. Quais são esses critérios, João? O que está acontecendo e como as pessoas vão conseguir esse dinheiro? Onde as pessoas, nesse momento, vão conseguir esse dinheiro? Eu queria pedir para você. Você tem interesse em conseguir o dinheiro do empréstimo consignado ao Auxílio Brasil? Registra o comentário aqui e vamos fazer um termômetro de como está a necessidade financeira das pessoas. Pois, esse comunicado que o Banco Pan colocou, pelo cancelamento de muitos benefícios, porque houve um erro na inclusão de alguns benefícios da cesta do Auxílio Brasil e irá regularizar em breve. Porém, fica muito claro que os novos critérios para conseguir o crédito do Auxílio Brasil serão mais rigorosos. Os únicos bancos que estão emprestando esse dinheiro e como as pessoas vão conseguir esse dinheiro? São dois bancos que, nesse momento, estão atuando com a liberação de dinheiro do empréstimo consignado ao Auxílio Brasil com o dinheiro na conta. De R$2.500, a parcela de R$160 mensal, que poderá variar porque alguns bancos poderão operar com taxas de juros menores, o que não está acontecendo até o seguinte momento e, ainda, outros bancos que não esses dois que eu vou falar para você nesse vídeo, poderão voltar a operar, pois quem está cancelando as operações que não vai mais trabalhar, pelo menos até um primeiro momento? O Banco Facta não vai trabalhar por enquanto, o Banco Safra já colocou esse comunicado também e o Banco Daicoval. São os três bancos que já deixaram claro que, nesse primeiro momento, não vão trabalhar com a liberação do consignado ao Auxílio Brasil, tendo em vista a liberação em grande escala com o cartão benefício dos aposentados, pois muitos aposentados estão solicitando esse empréstimo, o que congestiona as filas de liberação de empréstimo consignado. Então, isso fica muito claro. E é importante que você que está assistindo esse vídeo, eu vou falar dos dois bancos que vão liberar e como você vai conseguir esse dinheiro. Para você que tem muitos problemas financeiros, está com dificuldades financeiras, você pode participar da live premiada, o benefício surpresa que nós aqui do canal da João Financeira estamos proporcionando para as pessoas. Vai ter agora, no dia 13, na quinta-feira, às 10 horas da manhã, uma live que vai premiar pessoas que estiverem ao vivo na quinta-feira, às 10 horas da manhã, somente para as pessoas que estiverem ao vivo. Eu já vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para você já garantir a sua inscrição no vídeo. É o benefício surpresa da João Financeira. Você não precisa pagar por isso. É a quitação de todas as suas contas. Pode ser o sonho que você tanto estava esperando, a quitação das suas contas, mas somente para as pessoas que estiverem ao vivo no dia 13, às 10 horas da manhã, nessa quinta-feira. Então, eu já convoco você. Tem que estar inscrito nesse canal. Você tem que ter compartilhado esse vídeo com outra pessoa, qualquer familiar seu, qualquer grupo do WhatsApp. Nós vamos conferir quem são as pessoas que compartilharam e que comparecer na quinta-feira, às 10 horas da manhã, vão poder receber o benefício surpresa. Então, os bancos que estão já atuando é o Banco Pan-Americano e o Banco Caixa. João, você vai disponibilizar link para as pessoas fazerem empréstimo consignado ao Auxílio Brasil através do seu canal em breve? Eu acredito que sim. Estou pegando aqui todas as regulamentações para que as pessoas, através do canal, não precisem enfrentar grandes filas na Caixa Econômica ou talvez até no Banco Pan para que você consiga esse empréstimo. Eu queria que você registrasse o comentário se você vai ter interesse nesse empréstimo e aí a gente vai correr o mais rápido possível para agilizar para vocês. E eu vejo vocês na Super Live do Benefício.